Vamos começar direto com a história desse ladrão disfarçado de andarilho. Os comerciantes da Saúl Elquim estão desesperados, gente. Lá na Zona Norte, eles ganharam um sócio. É, Juliano? É, é. Ele já invadiu várias lojas. E além do que ele leva, ele deixa um rastro de destruição, porque ele estoura essas portas de metal. Pra consertar uma porta dessa, o comerciante gasta o dinheiro que não tem. Ele vai até o caixa, ele rouba eletrônicos, tudo o que ele encontra. E o pior, é que ele já agiu várias vezes, em vários tipos de estabelecimentos. E os comerciantes cobram uma insegurança, porque desse jeito, muitos deles daqui a pouco vão fechar as portas. Os flagrantes de câmeras de segurança, essa história toda, é exclusivo. Pedro Marconi. Bom, a gente tá aqui na Avenida Saúl Elquim, de na altura do número 1.285, onde está acontecendo esta onda de furtos. Inclusive, o pessoal tá arrumando a porta ali, ó. De um dos últimos furtos que foram feitos aqui, o bandido acabou arrebentando a porta, aí não teve jeito, tiveram que trocar. Eu tô aqui com o Patrick, que é comerciante há algum tempo aqui, né, Patrick? Há três anos você tá aqui. A gente tem as filmagens aí, que a gente vai ver agora, do momento em que o bandido entrou em ação. Ele chega num cobertor, se fazendo de andarilho, é isso, né? Isso. Então, a gente viu pelas imagens ali, ele vem como um andarilho, acredito, pra não ter suspeitas ali dele e tal. Ele faz da mesma forma o arrombamento da lateral da porta, ele descarrilha a porta, entra no local, sempre da mesma forma. Ele anda com o isqueirinho lá e tal, e normalmente ele leva o notebook, o dinheiro do caixa e vai embora. Então, assim, isso a gente já percebeu, foram vários comerciantes aqui na rua que tiveram essa mesma situação. Então, assim, a gente já vem comunicando a PM, a gente já vem comunicando o pessoal pra, de fato, verificar o que pode ser feito aí com relação a isso. A gente conseguiu buscar alguns equipamentos, por anúncio até de internet. Então, você vê, eles são tão descarados, que eles vão lá e anunciam o produto que ele te roubou aqui hoje, ele anuncia amanhã lá na internet pra vender. Então, a gente conseguiu fazer a apreensão desse receptador que tinha com os produtos que foram roubados, com os equipamentos que foram roubados. A guarda no SPAW nos deu apoio. E o que aconteceu? Já tá solto o cidadão. Então, acredito que ele não tinha antecedentes criminais e tal, acabaram soltando. E o ladrão continua roubando. Então, antes de ontem, ele fez mais uma vítima no início da rua lá, da mesma forma, só que agora ele tá em outro horário. Antes ele trabalhava ali de, né, trabalhava, vamos dizer assim, das quatro às cinco, agora ele tá pegando a uma da manhã e fazendo a mesma coisa. Tudo aqui na altura da sua loja aqui? Tudo isso. Então, assim, a gente até revezou algumas rondas aqui, eu, os outros comerciantes aqui, a gente trocava horários pra vir, dar uma olhada pra ver se, né, porque como a gente tava, isso acontecendo frequentemente, a gente falou, vamos tentar fazer alguma coisa, né. E a gente só gostaria de, sei lá, de algum apoio aí da polícia, de alguma forma pra gente conseguir prender, pra gente poder dormir em paz, porque a gente não consegue mais isso aqui na rua. E que é o mesmo elemento que tá fazendo em todas as lojas, você já tem certeza que é? A gente já sabe pelas filmagens, né. Então, assim, todas as filmagens levam pra mesma pessoa, a mesma forma de fazer. Sempre chegando com cobertor. Sempre chegando com cobertor e descarrilhando a porta, entrando, levando o notebook e o dinheiro. Então, é sempre a mesma pessoa. E na filmagem você percebe que é o mesmo rosto, né. Então, a gente só gostaria de um, aí de alguém pudesse ajudar a gente nessa situação, porque a gente não tem mais paz aqui na avenida. Essas imagens, elas têm chegado agora pra nós. Hoje aí, a gente já tem conhecimento aí de um ou outro furto ali na região, mas temos aí, vamos começar a intensificar o patrulhamento ali na Saúl Quinde, né, tendo em vista aí, prender esse elemento aí. Um elemento que, segundo os comerciantes, tem agido de forma contínua e aparentemente é a mesma pessoa. Existem casos, assim, que a mesma pessoa acaba agindo numa mesma área por vários dias seguidos, né. Ao que parece é isso, que é exatamente a mesma pessoa. É, segundo as imagens que o pessoal do comércio ali nos enviou hoje, é aparentemente, segundo eles, é a mesma pessoa, né. Ele fica ali na redondeza, geralmente com a coberta, encobrindo aí o corpo, né. E, na verdade, é o chamado andarilho, né. A gente aborda eles durante a madrugada, eles, o arrombador, ele nunca tem nada em cima, e como se fala, ele não traz uma ferramenta, nada. Ele simplesmente cata um pedaço de pau ali, ou um ferro que ele acha ali na rua, e utiliza para fazer esses furtos, né. E a orientação aí do comando, né, é que a gente vai intensificar esse patrulhamento, né, ali na rua, ali na Saúl Kindes, nesse trecho aí, com PBs e patrulhamento intensivo aí para localizar esse elemento. E, eventualmente, quem tiver alguma informação, comunicar à polícia, obviamente. É, com certeza. A gente trabalha em cima de informações, né. Muitas vezes ali, o comércio é arrombado, e por algum, né, alguma falha aí, descuido do comerciante, ou de outras pessoas, elas não comunicam o 190, ou como alguns aí, tem a imagem, em tempo real, eles não ligam no 190, eles, primeiramente, às vezes, querem ir lá, ver se pega o elemento, que é muito perigoso. Como eu falei, às vezes o elemento não tem nada, mas pode ser numa situação que o cara esteja armado com a faca, né, e pode ceifar a vida aí desse comerciante. Então, quando você verificar aí na sua câmera de segurança, como eu falo, em tempo real, liga pro 190, informa pro 190, que nós temos aí várias viaturas aí durante o patrulhamento, à noite, à madrugada, e a gente consegue, muitas vezes, chegar primeiro que o comerciante ali no local. É bem aquilo, tá? Eles saem aí à procura, do que tiver mais fácil. Não tenho a menor dúvida que eles vão olhando essas portas aí, o que tiver mais em condição de ser arrombado, ah, não, eu consigo isso aqui só com a mão, vou precisar de um pé de cabra, o que eu tenho na mão aqui vai dar certo de entrar. E lá dentro? Ah, Juliano, vão atrás de algo específico? Eles vão atrás de coisas que eles possam vender. Geralmente, na biqueira, é. Leva um celular, às vezes, leva um monitor, leva algo que vale aí 100, 200, 300, 500 reais. E troca por meia dúzia de pedras de craque. É assim que as coisas funcionam. Usa pra pagar dívida de drogas. E o coitado do comerciante fica com prejuízo. Por mais que a polícia patrulhe, ela não consegue ter uma viatura a cada quarteirão, o tempo todo, 24 horas por dia. E de burros, eles não têm nada. Os bandidos ficam de olho, ah, a polícia passou aqui agora, vamos dar uma olhada quanto tempo vai demorar pra passar de novo. É, porque... O policial tem um setor pra patrulhar. Então, ele passou ali no comecinho da saúde. Ali no Aquiles. Ele roda a saúde inteira. Até ele voltar, o bandido sabe, ó, vai demorar pelo menos meia hora. Pronto. É o tempo certo pra ele agir. E esses crimes estão acontecendo sempre durante a madrugada, onde o número de pessoas nas ruas, onde o número de testemunhas é sempre muito menor, ou em alguns pontos, praticamente não existe. Vamos continuar acompanhando essas investigações. Meio dia e oito! Tufo!